Beleza pura! O Tony já tá voando. O resgate de Tony é um sucesso. Aqui o Bruno não vai te achar, Tony. Tô de volta à vida. Tô livre. Uma notícia que pode destruir a aliança da máfia. Por favor, Eiffel, você é que é um traidor. O rapaz tá do mesmo lado que eu, cara. Vocês vieram todos correndo pro lado do Bruno. Hoje, Poder Paralelo.